Morreu na quinta-feira aos 87 anos Ernesto Frederico Schaeffel, um artista completo que desde pequeno já se expressava através do desenho e da pintura. Familiares, amigos, admiradores e autoridades participaram de seu velório na Fundação Schaeffel. Foi o sonho dele, né? Conseguiu realizar o sonho dele. Na verdade, ele queria viver até os 100 para completar os 100 anos no Hamburgo, mas não conseguiu, infelizmente. Sem dúvida alguma, o senhor que acompanhou de perto, pôde compartilhar momentos especiais com ele, ele nos deixa uma trajetória de extrema importância, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o único aqui na região, né? O trabalho dele vai ficar, graças a Deus, para sempre, ainda mais com esse tomamento que houve, então nós estamos um pouco mais tranquilos. Mas ele como pessoa, a gente tinha um pouco mais de intimidade, porque a gente vivia quase que diariamente com ele. Ele era uma pessoa extraordinária, sempre ele tinha, assim, uma receita para nos dar, ele tinha um caminho a seguir, a gente chegava e pedia, disse alguma coisa. Ah, estou com problema em casa, assim, assim. Não, mas eu acho que tem que ter calma, isso. Sempre assim, daquele jeito dele, como ele caminhava, calminho, assim, ele também fazia. Claro, ele tinha lá os momentos dele, assim, como nós todos temos, né? Meio bravos, mas daqui a pouco isso passava e ele sempre tinha, assim, uma palavra legal. E comigo ele sempre foi muito legal. E vou te contar um segredo que eu acho que ninguém sabe, mas agora eu vou dizer para todo o Novo Hamburgo. Quando eu chegava, ele dizia assim, ah, está chegando a rainha de Hamburgo Velho. Tu já viu? Eu estava bem na foto com ele. Na cerimônia de despedida, a pianista Olinda Alessandrini executou um prelúdio de autoria do artista. O pastor Ilmar Canenberg foi muito feliz em suas colocações, destacando as diversas qualidades de Frederico Schaeffel. Pessoa que mostrasse interesse por arte que ele conversava. E com orgulho nós podemos dizer que ele o fazia muitas vezes em relação às pessoas com humor, com alegria, com compreensão e com incentivo. Após, houve a cremação no Jardim da Memória com a presença restrita de familiares. Ele não foi importante só pela obra artística, pela pintura maravilhosa dele que essa Fundação Schaeffel aqui abriga. A importância dele vai muito além. Ela vai a essa vontade das pessoas de preservar o bairro e essa riqueza, esse tesouro que nós temos aqui, que é o bairro de Hamburgo Velho, ainda nas condições, mas em condições meio precárias de preservação, mas já com muita gente que iniciou com alguns prédios bem restaurados, com boas iniciativas particulares, com a vontade do poder público que a gente espera que aumente bastante e que consiga auxiliar bastante na preservação do bairro. Então, assim, na verdade o Schaeffel sai daqui, ele nos abandona nesse momento, mas deixa um legado que não tem preço. O Schaeffel, ele continuou produzindo. Mesmo no estado dele, ele conseguia ter forças, ele estava nos últimos meses produzindo sonetos e ele teve a graça de ter a notícia do tombamento ainda com uma qualidade de vida muito boa. Isso realmente talvez tenha sido para ele o maior prêmio, esse reconhecimento institucional de toda a obra dele. Para mim, o que mais me impressiona, e assim, da vida dele é o desprendimento. Ele tem uma obra fantástica, ele poderia ter sido uma pessoa riquíssima, ele poderia ter sido uma pessoa, assim, de estar na mídia, né? E ele nunca procurou isso, porque ele dizia uma coisa muito bonita, que era, a minha obra foi feita para que o mundo seja melhor apreciando o belo. No domingo 2 de agosto, será realizada a missa de sétimo dia, às 9h30 da manhã, na Igreja do Relógio, em Hamburgo Velho.